Oi, meu nome é Barriga. Eu me chamo Barriga. Eu sou o senhor Barriga. Eu tenho uma vila. Eu sou dono de uma vila. Eu sou proprietário de uma pequena vila. A vila tem muitas casas. As casas da vila são pequenas. As casas da vila são pequenas e coloridas. As casas são alugadas. As casas da vila são alugadas. Quem mora em uma casa alugada chama-se inquilino. Eu tenho muitas casas alugadas. Eu tenho muitos inquilinos. Eu sou um homem. Eu sou um homem adulto. Eu sou um homem grande. Eu sou um homem forte. Eu sou um homem grande e forte. Meu nome é Barriga. Eu tenho um filho. Meu filho se chama Nhonho. O nome de meu filho é Nhonho. Meu filho se parece comigo. Meu filho se parece muito comigo. Meu filho é grande. Meu filho é forte. Meu filho se parece com o pai. Meu filho se parece comigo. Meu filho tem vários amigos. Meu filho tem muitos amigos. Meu filho tem um amigo chamado Chaves. Chaves é amigo de meu filho. Chaves e Nhonho são amigos. Chaves é um bom menino. Chaves mora em minha vila. Chaves mora em um barril. O barril em que o Chaves mora fica dentro da minha vila. Todos os dias eu vou à vila. Eu vou à vila com frequência. Frequentemente, eu vou à vila para receber os aluguéis. Todas as vezes em que vou à vila, eu me encontro com o Chaves. Eu tento evitar, mas não tem jeito. Eu sempre me encontro com ele. E todas as vezes em que o encontro, ele me dá uma pancada. Os aluguéis, muitas vezes, eu não consigo receber, mas a pancada do Chaves, esta nunca falta. Isto é certeza. Tchau. Tchau.